Perdeu a chance o CRB, vem contra o ataque de Itabaiana Vinha Dilson Saída errada Vamos torcer para que ao longo desse final dos primeiros tempos melhore no segundo O David, prende bola David Bola lá no outro lado, Emerson Olha o Jocinei Breno, de novo o Jocinei quase rouba a bola É um resultado terrível O G4 na tabela de classificação Dodô lá para o Ayrton, faz o cruzamento Fábio Ferreira sobe, sobe bem De duas derrotas, 106 gols marcados, 73 gols sofridos 6 minutos Afastou mal o Rafael Silva e Dilson Liga pela força de balcada no meio Descola o passe com boa chance para o Jailson Bote, a bola explodiu na marcação do Jailson Em 15 minutos segundo tempo, aí como mudou Fred, Marcelo Oliveira, chega para dividir total Levantamento na grande área, Jocinei afasta Robote do Ipitando Então, vive uma situação complicada no jogo A torcida do Figueiré se contando Trabalha com o Gabriel Jesus, veio por dentro, fez a finta Vai bater para o gol, bateu Está encaixando, né? Embora o Figueiré se persiga essa primeira vitória fora de casa Tem hoje uma oportunidade O empate não Operar a posse de bola Vamos chegando a 48 minutos Jocinei Ganha a jogada Está ganhando o jogo, mas tem um jogador a menos E a chuva aperta, hein? Lamento pelos companheiros ao relento Parece que ele abre o braço para reclamar do empurrão Parece É, pode ser E se o empurrão foi antes? Bruno Ramírez Helber pela esquerda Domina a bola, tenta tocar no meio Apesar da derrota por 1 a 0 para o Coritiba Figueirense, por sua vez, vende um empate em casa por 0 a 0 Esse é o primeiro tempo Cruzeiro que vai atacando mais uma vez Vai arrancando com a bola, pisando Vai participando muito do jogo O início da partida, o pisando Que dá desconto no combustível Figueirense Aí ele já estava recuperado Mas foram 10 dias intensos de muito treinamento Espera a bola, recupera Helber Bruno Ramírez Tentou bater de fora da área Foi travado na hora do jogo No corredor, passou o Cleisson Cruzamento Foi a dia Sabe fazer Então, os jogadores que sabem fazer gols Chipote Aldair Recupera bem ali Jocinei Mas cobrou curtinho Aldair Outra vez Dodô passa Foi nas costas Tirou de lá o Wagner André Lima Tentou sair jogando Deu de graça Para Jocinei Gilberto até Mas tinha passado um pouquinho do ponto A bola fica com o Sampaio Correia Valber São 57 gols marcados Está atrás só do Botafogo Está finta em cima do Benrique Levantamento para a área Chega para cortar o Prínio Obrigado Jocinei Para o rebote Pé esquerdo Caixa Quem tem som Finalizou pouco demais o primeiro tempo Mais um minuto Informação é da Glaucia Santiago No segundo pau Muito forte Obrigado por ela Ainda Jocinei Antes dele Veio bem o Raul Prata Assine já O Série B Como está ficando Nesse momento Com os resultados Jogo lá no melão Jocinei Jocinei Lima Vai ensaiando mais um cruzamento Por baixo Agora Guilherme Tenta o trabalho Patrick Mais um erro No par Ajeitou a bola Para a chegada do Patrick Elivelton é quem domina Jocinei para o Bragantino Jocinei Larga para trás Jocinei Sobe Rodrigo Biro Na Série B Ataco 5 O América vencendo o jogo Está subindo para 38 pontos E aí abre 7 pontos Direita Valder Mais à frente ele tem o Marcelo Toscano Tem também o Felipe Amorim A intenção era para o Fico E isso o Rodrigo Souza Para o Macaé Contra o Oeste 1 a 0 Vai para cima Cria oportunidades Consagra até aqui Como um dos principais Jorge O último cartão amarelo Que o árbitro deu Foi para o número 4 Do Bragantino Éder Lima E temos E temos Passou do William Magrão Chegou para arrumar a casa Vem a jogada Já recupera o Náutico Jocinei Dominou o Jocinei Recupera a bola para o Bragantino Ricardinho optou Por tocar a bola para o Jean Fez a inversão O alemão Apenas fica na expectativa O Jocinei Rodney Tentou o toque Para a pimentinha Do outro lado Segundo tempo Jocinei Sofreu a falta? Roger Carvalho A lateral Carleto A bola